A CIDADE NO BRASIL 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 Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, conscientizaivos, é apenas o princípio das dores que anunciei para anunciar no meu retorno. Eu sou o emissário do Pai. Reconheço o vosso direito de pensar e dizer o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e deveres esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber que sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obedendo ao meu Pai, andar e indumentar assim, os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continuou gravitando em torno do sol. O sol brilha e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que só Cristo continuou sendo o mesmo que crucificaram. Não é facultado abrir a cabeça do Nécio com um serrote e introduzir-lhe um bilhetinho dizendo Acorda-te, ignorante, desperta-te. Sou o embre Cristo, filho do homem. Somente o demônio. Herói, expulsivo pelo demônio, pediu e exige milagres. O maligno disse, enquanto eu jejuava dois mil anos, se és o filho de Deus, transforme estas pedras em pão. Ao que lhe respondi, nem só de pão vive o homem. Em verdade, em verdade vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é o lulante, não carece de provas. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois dignos de meu Pai, Supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onde presente, onde sendo impotente, único Senhor do Universo. Lembrai-vos que eu adverti, orai e vigiai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. Mateus 24, versículo 5 e 24. E os lobos em pele de ovelha, Mateus 7, versículo 15, vieram em meu nome antigo, obsoleto Jesus. Enganaram, fizeram prodígios, e com o fruto da delituosa chantagem de dízimo e venda de falsos sacramentos, adquiriram emissoras de rádio e televisão. E justo para me distinguir deles, meu Pai me reenviou com um novo nome, Inri, Apocalipse 3, versículo 12. Inri é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz. I-N-R-I, Inri, o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça quando eu agorizava na cruz, quando cuspia no meu rosto, quando me humilhava, quando se cumpria nas Escrituras. I-N-R-I, o nome que custou o preço do sangue, guardai-o em vossas cabeças e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós. Eu sou o libertador. Voltei a este mundo para libertar o meu povo dos júburos falsos religiosos, dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso deixo livre dos seres que amo. Se voltam, é porque me reconheceram e são meus filhos, dignos de meu Pai, Senhor e Deus. Se não voltam, é porque jamais tiveram parte comigo. Se perdes em mim alguma coisa, o ato aparentemente faltoso e injustificável, o erro não está em mim. É sim a maldosa ótica de vossa visão. Em mim não pode haver erro, porque sou puro, e vim sem livre-arbítrio a este mundo, só para executar a vontade do ser supremo e perfeito que me reendiou. E quando os vais julgar-me, estarei sendo julgado por ele. Benditos são os olhos que me veem, e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem, e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, porque eu sou os falos que escutam do meu Pai que é em mim. Que eu passei com todos os meus filhos. Bom, ano novo para todos, já que é o primeiro programa, né? Este é o ano da descoberta. Conforme eu disse a dois mil anos, que nada ficaria oculto. Que não podia se construir uma cidade no pico de uma montanha e escondê-la. Que não podia se ocultar uma lâmpada debaixo da cama. É claro que eu falei uma linguagem daqueles tempos. Mas isso é verdade. Tudo se vira à tona. Na política, no que diz respeito à sociedade, às religiões. Começa este ano, começam este ano as máscaras a cair. As vendas começaram a descer dos olhos. É claro que não vai ser tudo muito rápido. A transição será quase lenta. Mas os que têm olhos para ver, verão. E os que têm ouvidos para ouvir, ouvirão. E me reconhecerão pela minha voz, como eu disse há dois mil anos. Que tenho todas a minha paz, que venham às perguntas. Vamos então à primeira pergunta, que é da Lívia Gomes Sorocaba. Se os seres humanos já passaram por estágios animais no processo evolutivo, e estes não possuem karma, quais os critérios que a lógica divina utiliza para passar esses seres para o próximo estágio? Qual é o momento em que um ser bestial está apto para reencarnar como ser humano? Quando ele passou por muitas reencarnações, quando passou o tempo, porque tudo depende do tempo. No cosmos, no infinito, o tempo não conta, mas aqui na Terra conta. Quando ele passou por vários estágios, é um cálculo que só a Divina Providência pode explicar. Aí chegou a hora dele reencarnar. Mas na atual conjuntura tem muitos se reencarnando como bípedes, como corpo ou como indomitário carnal humano, por causa da precipitação, da ansiedade gerada pela desorganização social, gerada pela procriação desordenada, que, em consequência, gerou a explosão demográfica. Então, nos tempos atuais, está tudo diferente. Antigamente, os espíritos de quadrúpedes, os espíritos que não tinham ainda status humano, eles demoravam o tempo certo para reencarnar com o corpo biotipo humano. Atualmente, infelizmente, em consequência da explosão demográfica, em consequência da ausência de matrizes quadrúpedes, matrizes do gênero animal, bestial, os espíritos são impelidos pela lei da atração a reencarnar numa gestante que não tem ali à espera um espírito evoluído para reencarnar, um espírito com status humano. Então, ele reencarna. E daí acontece isso que podemos ver todos os dias na Terra. E porque escutamos as vozes humanas dizerem assim, é um desalmado. Esse é um animal, quando eles cometem um delito, é um animal, sim, um desalmado, porque a alma é um status humano. E quando a pessoa, o espírito quadrúpede, isso é muito complicado o que eu estou falando. Espero que Deus vos dê o dom de assimilar. Então, é porque a metafísica não é para todo mundo entender, é só para aqueles que Deus permite. Então, vejam bem, que eles não têm ainda compromisso com as leis, os quadrúpedes, mesmo quando reencarnam num corpo bípede. Porque a culpa é dos humanos que violaram a lei, que procriaram desordenadamente, que comeram as matrizes dos seres bestiais, gerando a necessidade de eles, quando reencarnar, não tendo matriz por onde nascer o quadrúpede e, por coincidência, as posas. Mulheres grávidas estão esperando o nascituro e não têm um espírito evoluído. Então, a lei da atração joga na porta de saída do corpo daquela mulher um espírito ainda não evoluído. E daí vê o que está acontecendo na sociedade humana, vê com que facilidade, assim como um animal predador mata o outro animal sem dever consciencial, sem se preocupar, assim os quadrúpedes que reencarnaram com o corpo bípedes, agem assim, de vez em quando aflora a sua condição bestial, porque ele ainda não está evoluído. Essa pergunta que ela fez parecia tão simples, mas requer uma explicação tão conclusiva, que eu ainda nem sei se consegui, digamos assim, satisfazer a necessidade da questionadora. Mas espero, se não consegui, que ela volte a perguntar o que ficou na dúvida, que eu responderei, porque esta é a minha missão. E espero também que os que me ouvem não se assustem tanto, não se choquem tanto com a verdade que é avassaladora, que Deus os inspire e que os conceda o dom da assimilação para compreender uma questão de matemática. Quando não tem, diz onde está o velho assim, que quem não tem, cão caçou com gato. Então quem não tem, não tem espírito evoluído para reencarnar e tem gestantes grávidos, e por coincidência, a esposa não tem também lá matrizes quadrúpedes, é inevitável acontecer isso que eu acabei de falar. Tenho todos a minha paz. Douglas Alger, Laje, Santa Catarina. Bem, na Bíblia está escrito que quando eu voltasse, viria com um novo nome. Está em Apocalipse 3, versículo 12. Então, claro que por esse motivo, meu pai me reenviou com um novo nome, que custou o preço do sangue na cruz, Henry. Portanto, Jesus é um nome obsoleto. E esse ano, mais do que nunca, a humanidade vai começar a compreender que Jesus é um nome obsoleto, que é um nome que tem, hoje em dia tem delinquentes com esse nome. Então meu pai mandou eu com um novo nome, que é um nome que custou o preço do sangue na cruz. Agora, quanto a razão de eu voltar, que ele diz, para justamente dar a conhecer Deus, é o que eu estou fazendo diuturnamente. Estou explicando a lei de Deus, estou explicando como é Deus, que Ele é onipresente, que Ele vivifica cada célula do vosso corpo e cada partícula do vosso sangue, porque Ele é onipresente. Então a minha missão, justamente aqui na Terra, é fazer, abrir a mente da humanidade para entender da onipresença de Deus, e que eu nunca disse que eu era Deus, porque Ele é onipresente. E na véspera da crucificação, ou melhor, na crucificação, na ocasião da crucificação, eu dei a prova fatal, a prova contundente e irreversível de que eu era apenas o servo dEle, o primogênito dEle, e não Deus, quando eu disse, pai, me abandonaste-te, em tua mão entrego o meu espírito. Por quê? Porque meu pai não aceitou levar chicotada, chibatada, cuspida. Então é claro que Ele continuou onipresente, mas eu senti a ausência da majestosa presença dEle. A majestade dEle não leva chibatada. Ele continuou vivo, continuou presente, como Ele é presente em todos os lugares, como Ele é presente até nos presídios, até no corpo de um delinquente, onde Ele está cometendo um crime. Mas só que a majestosa presença dEle, o delinquente não consegue sentir. E é isso que eu senti na hora da crucificação, aquela majestosa presença, e depois, pai, ainda vamos lá, pois logo em seguida compreendi também que Ele, o Senhor do Universo, o majestoso Senhor, o poderoso, não pode, nem deve, jamais, receber cuspida. Inclusive, compreendi também que Ele é intocável. Então, para todos aqueles que acreditaram nessa fantasia de que Jesus é Deus, fiquem bem sabendo que, primeiro que Jesus agora é obsoleto, mas eu, Ingrid, Cristo, o Filho do Homem que vos fala, que outrora me chamem Jesus. Deus, conforme está visto, previsto, quero deixar bem claro, sou o executor da vontade do meu Pai, sou o interventor dEle, sou o servo dEle, mas Ele é o Supremo Criador, o único ser recriado, o único eterno, o único ser digno da adoração e veneração, onipresente, onipresente, onipotente. Conforme eu venho dizendo sempre, então, esta é a minha missão, revelar como poder descobrir Deus. Sim, porque quem quiser, para, para com o amor, não vai conseguir. Então, tem que descobrir o mistério dEle. Eu até acabava de falar um pouco aqui, que se as pessoas, quando começam na vida matrimonial, no relacionamento humano, quando começam a se apaixonar, e começam a ficar um círculo vicioso, assim, e naquele momento, se esquecem de conectar-se com o universo, ficam só os dois. Daí, o que que acontece? A energia do infinito, porque a energia só de duas pessoas é muito fraca, aí a energia do infinito é bloqueada, porque as pessoas ficam, eu estou falando da energia superior, aí elas se sentem meio debilitadas, e uma quer começar a dominar a outra. E, consequentemente, o romance dura pouco por causa disso, porque no início, toda aquela fantasia que ela é ilusão. Mas depois que o tempo passou, cientificamente, dizem que há uns três anos, até que a gente dura até três anos, primeiro três meses, depois seis horas, então, daí começam, um querendo dominar o outro, um querendo possuir o bem do outro, um querendo começar a disputa econômica. Daí, meu pai disse, que é porque ele se desconectava com o todo, que é o universo, que é a energia mesmo, só quem pode dar é ele, só ele, ele é o ser mais energético, ele é a energia do universo. O que que é prana? Vejo falar prana, prana, prana é a energia que vem do artístico, prana é a linguagem esotérica, a energia, a energia, tu te conectas com ele, como eu ensino pela oração, aí tu sentes, e até a hora que conclui a oração, não vai dizer, ilumina-me, põe a mão assim, sentes as energias dele se apossarem no teu corpo, te renovando sempre de novo, aí tu sai sereno, tranquilo, a cumprir tua missão, o prazer que tem que se fazer. Tenho todas a minha paz, meus filhos. Meu filho, na verdade, o reino de Deus, como bem falaste, o provedor é Deus, mas se tu estudar, se dedicas, tens boa vontade, e já fazes parte da compraria dos elementos, o que acontece é que o Senhor Deus sempre vai te abençoar, te iluminar, tens piadeira, que tu sejas sempre sincero no teu coração com ele, que sempre tenhas conexão direta com ele em tuas orações, não te deixas envolver com energias externas, então tu vai sempre poder sim participar, não no sentido de tu sozinho, alimentar o reino de Deus, Deus que é o provedor, mas tu faz a tua parcela, como já estás fazendo, como na tua condição de integrante da compraria dos beneméritos. Tenho todas a minha paz, meus filhos. Leandro, Rio de Janeiro, e o karma da beleza varia com nossas atitudes aqui na Terra, ou não? Karma? O karma da beleza varia com nossas atitudes? Ah, a beleza do karma, né? Quer dizer que a filha, aí é muito, isso é muito variável, por exemplo, tem pessoa que pelo karma positivo nasce em berra, quer dizer, tem a ver com o karma, assim, tem uma predestinação, às vezes a pessoa tem uma missão que requer que ela seja bem atraente, bem bela, mas às vezes a beleza é uma missão, raras exceções, né? Eu posso provar, até pela mídia, como existiam muitos casos que a pessoa vinha bela ao mundo, foi um castigo, né? Tem casos, aqui no Brasil mesmo, teve vários casos, eu citarei um, muito notório, que envolve polícia e tudo, uma mulher que era muito linda, mineira, o nome dela era Angela Denise, e ela pagou o preço alto pela beleza, ela tinha uma inquietude muito grande, porque quando com os espíritos da estrela você aposta na pessoa fazendo ela se sentir orgulhosa, vaidosa, porque eu sou tudo isso, por causa que sou bela, aí ela perde o controle, o equilíbrio, e no caso dessa dama que eu estou falando, ela terminou dias tragicamente, porque ela não compreendeu o sentido da beleza, ou seja, os espíritos da estrela não permitiram que ela usasse a beleza só para o bem, aí ela desceu uma ladeira de, uma ladeira tortuosa de fragilidade, de debilidade social, e terminou assassinada, lá em Búzios, em 1977, quem quiser poder até olhar na internet, está lá, então quer dizer que nesse caso essa mulher, eu estou citando ela como exemplo, que fez ela de paz a alma dela, o assassino dela, que era o companheiro dela, já foi punido pelas leis terrenais, eu só estou explicando um exemplo, que a beleza, tem outros casos, que a beleza também, não muito longe, faz uns 20 anos, uma atriz bela, foi assassinada, porque ela não soube usar a beleza, eu não espero que ninguém fique aborrecido com isso, eu estou citando um exemplo, público e notório, claro, olha o Next View, fica falando de Fundo Natal, não, foi, foi, está na mídia, eu não estou, digamos assim, querendo profanar, ou denegrir, imagens de pessoas, que já se for, e se é o contrário, defesa ao Pai, que seja misericordioso com suas almas, para que na próxima vez saiam usar a beleza, então a beleza é uma coisa fundamental, assim, como dizia o escritor Nelson Rodrigues, porque às vezes abre porta, a pessoa, isso é inegal, todo mundo sabe, então a pessoa consegue, só que daí ela tem que saber usar, tanto homem como mulher, tem homens que por nascerem belos se desviam, e até se tornam usuários de droga, coisas assim, e tem fins trágicos, tem uns, por exemplo, um que se achava muito bonito, e se tornou ator, voou pelo céu do mundo, num passe de mar, num truque cinematográfico, terminou os dias numa tetraplébrica, numa cadeia de droga, quer dizer, tem que ver sempre de que forma usar a beleza, e isso aí é um assunto que vai muito longe, então deixa bem claro que a beleza tem ligação com o karma, tanto positivo como negativo, aí entra no meio do karma, a capacidade intelectual, espiritual, a inspiração do titular, da beleza, dentro dos amigos. João Canário, Portugal. Gostaria de saber o que o INLE acha de colocar campos nos cemitérios e fazer visitas regulares para fazer limpeza e colocar flores? uma tradição, uma tradição milenar, nada contra, só que tudo contra se for invocar o final. Se você visitar a sepultura de teu parente, teu avô lá, coloca umas flores, nada contra, mas não vá lá invocá-lo, porque senão ele volta a dividir contigo o karma dele, deixa cada um seguir seu destino. Como o bem está escrito na Bíblia, porque tem coisas que são muito contundentes na Bíblia, que não se deve invocar os chamados mortos. Quando alguém partiu, partiu, deixa ele seguir o seu rumo. A única coisa que pode fazer na ocasião do passamento, botar as mãos aos céus e pedir ao Pai misericordioso que conceda-lhes a paz, aqueles que estão partindo. Mas depois fica invocando, ai que foda, mas Joaquim, por que não volta? Vem aqui Joaquim. Aí é pecado. Até me lembrei de uma piada de uma mulher que ia para o cemitério e daí ela até engraçaram essa piada aqui, disse que o colveiro estava lá, não viu que o colveiro estava, foi lá, rezou e tal, não demora subiram até a pintura, se agachou e foi urinar lá. Aí o colveiro brotou de onde estava escondido, disse que que é isso o senhor está cometendo um sacrilégio, que pecado, imagine profanando a sepultura. Ela, não era uma senhora de idade, oh meu filho, cada um chora por onde sendo saudável. Bom, vocês sabem que lágrimas e urina tem o mesmo sabor, devem saber, é água salgada, tem em toda a minha parte. José Sassu, São José dos Pinhais, bom dia, como funciona o positivo e o negativo da lei de Deus aplicado no relacionamento entre as pessoas? Como bem falaste, o positivo e o negativo, o principal é manter o equilíbrio, que ninguém consegue ser sempre só positivo. Então, o ser humano está sujeito às vezes a ter suas nuances, então, o ideal é sempre buscar o equilíbrio, porque o positivo definitivo é Deus, ele é positivo, mas mesmo ele sendo positivo, muitas vezes a lei dele age aparentemente negativa, mas é porque o homem violou. Então, você tem que buscar o equilíbrio. Você sendo excessivamente positivo, o que acontece? Aí você vai virar um bonzinho e bonzinho é sinônimo de bobinho, aqueles que dizem que bonzinho, como ele é bonzinho, aquele que as pessoas, então, tu fica no equilíbrio, teu coração puro, invocando sempre o pai, como eu ensinei, pelo menos três vezes ao dia, e ele te mostrará o equilíbrio, ele te dará o equilíbrio para ser positivo equilibravelmente. e daí por exemplo, o negativo positivo mesmo, onde é que está o erro positivo? Daí já é esquizofrenia, porque o positivo só positivo entra uma serpente na casa dele, na cama dele, e ele se deixa picar pela serpente e não faz nada, porque ele é positivo e não vai ceifar uma vida. Agora, o equilíbrio diz para tu controlar o teu ambiente, se um animal perigoso entrar no teu ambiente, tu tens que sim te defender, entende? Agora tu não deves atacá-lo lá no habitat dele, daí tu já está sendo negativo, daí tu está sendo, tu tens que saber o limite, o teu direito sempre terminará onde começa o dos outros, inclusive o dos animais. É, pensa sempre nisso, invoca o pai, eu sei, sinto, né, que tu és uma pessoa que está em busca da verdade, de viver no caminho do bem, por isso eu peço ao pai, que sempre te abençoe, sempre te ilumine, agora que tu também faz parte da compraria dos meus méritos, tenham toda a minha paz. Chico Campadello, São Paulo, por que as religiões que seguem a Bíblia divergem e brigam tanto? Não seria o mesmo livro para todos? E quem segue outras religiões que não são cristãs também estão erradas? eles brigam para todos porque estão na prática da delinquência, porque são delinquentes que vivem à margem da lei divina. Já explico, pois, a palavra religião que emana do latim, que quer dizer religaire, quando não é um equívoco, é um embuste. eu, quando me chamava Jesus, disse para ninguém ir à religião, eu disse assim, tu, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, ora o teu Pai Celeste, em segredo, ele vê o que se passa e te abençoa. Eu disse, tu, quando orares, repita uma vez mais, entra no teu quarto, fechada a porta, ora o teu Pai, em segredo, ele vê o que se passa e te abençoa. Mateus 6, versículo 6, então as religiões entram em conflito, brigam, porque elas estão, quando não são equívocos, são embustes, porque a palavra, o que que diz religião? Como eu acabei de dizer, religaire. Como é que alguém pode querer te religar com Deus, se ele é onipresente, se ele verifica cada célula do teu corpo, cada partícula do teu sangue, se tu não podes fugir dele, nem quando cometeres um delito, nem quando violas as leis, ele está vendo. Então não tem como, querer te religar com ele. Quero deixar bem claro que eu não sou religioso, eu sou filósofo. Meu pai me mandou a este mundo, tanto a doivianos quanto agora, para ensinar a filosofia da liberdade conscienciada. e se você descobrindo isso, aí sim, tu poderás ser feliz na terra. Eu já disse, abriu-me, conhecereis a verdade, e a verdade vos tornará livre, daí ficarás livre das religiões. Aí tu tens na tua casa uma sucursal do reino de Deus, no teu quarto, fechada a porta, tu ora, ao teu pai, ele escuta, quando te passa, se passa e te abençoa. Eu disse, Mateus 6, versículo 6, tenham todos a minha paz. Pessoal, vamos para um breve intervalo, já voltamos. Voltamos, pessoal, e a próxima pergunta é de Hélio, de Curitiba. A existência das religiões e igrejas atualmente é desnecessária? Pois virou comércio. Se existem ainda, é por Deus escreve direito por linhas tortas? Bem, na verdade, as religiões, essa pergunta vem a seguir daquilo anterior que me falou, vejam bem, as religiões, agora não dá do dia para a noite, porque imagina só quantos iam ficar sem a teta, já pensou se fechasse todas as igrejas, quantos pastores, entre atos, enquanto donos de cabristo iam ficar desesperados. Não, isso é uma transição lenta e gradual, mas já está acontecendo, as estatísticas já mostram que a humanidade, está começando a se acordar e que tem muita gente que não gosta mais dos acabristos. Olha, só para ter uma ideia, uma estatística recente, diz que a maior religião do mundo é a estatística. Eu não lembro agora a fonte, mas se quiserem, alguém depois dá a fonte. que a maior religião do mundo ainda continua sendo a cristã. É isso, englobando todas as seitas e igrejas e tal. A segunda seria o islamismo. E a terceira, adivinhe, se fosse possível qualificar de religião, adivinhe qual é a terceira? Terceira, se fosse possível qualificar como religião, são os ateus. Olha só, meus filhos, isso é uma grande bênção que tem pessoas que estão, mas sabe quem são os ateus qualificados nessa pesquisa? são aqueles que não creem nesse deusinho que os homens fizeram. Mas eles creem, sabem, que tem uma energia superior, eles creem nesse deus que eu ensino, só que ainda não compreenderam, até eles me ouvirem mais e mais até compreenderam. Então, eles, muitos deles, segundo a pesquisa, vão uma vez por ano convidar por algum amigo ou parente num cerimônia religioso, tipo velório, inteiro, casamento, coisa assim, mas não tem, não creem nesse deusinho que eu também não acreditava, Deus, e nem acredita agora, esse deusinho que os homens fizeram, esse deusinho que odeia, esse deusinho vingativo, esse deusinho que se arrepende, nesse deusinho eu não acredito, mas eles sabem, segundo a pesquisa, que a maioria sabe que não é energia superior e sem discussão nenhuma, num leito de morte os ateus, a maioria deles invoca a deus, diz, amo o deus, não, entende? Quer dizer que eles têm interiormente, porque a palavra deus não é nome, é um status místico, é um status soberano, deus, antigamente os deuses, os deuses romanos, os deuses gregos, etc, Deus é um termo utilizado para, é uma tentativa de, metaforicamente, juntar as energias do universo no nome, por isso que ele disse o senhor, eu sou o senhor, este é o meu nome, não darei a outra minha glória, nem consentirei que se tributem aos ídolos do louvor que só a mim pertence, Isaías 42, versículo 8, por que que ele falou isso? Por que que ele disse este é o meu nome, senhor? Porque não pode ter outro nome, Deus não pode ter nome, eu explicarei agora porque até tem alguns textos da Torá que explica aquele que não tem nome, né? Então ele não pode ter nome porque sim, ele tem status, ele tem títulos que são dignos dele, como senhor, como o supremo criador, os maçãos dizem o grande arquiteto do universo, tem sentido. Agora ele não pode ter nome porque se ele tivesse nome ele teria alguém superior a ele que deu o nome, por isso que é pecado dar nome para Deus. E quem der nome a Deus acabará sendo violado a lei de Deus e sendo a mercê da ira dos santos tribunais celestiais. Então veja a maior coisa, se alguém desse nome para Deus, por isso que na cultura judaica eles são rigorosíssimos nisso. Então este alguém estava pretendendo se posicionar acima de Deus porque quem dá o nome sempre é alguém superior. Tipo, você que nasceu, você que está me ouvindo agora, alguém te deu o nome. Quem foi? Tua mãe? Tua renitor? Ou teu renitor? Aquele que te deu o nome, pelo menos quando tu nasceste, estava em posição superior a ti. Estava em condições de te dar o nome. Então aí que está. Então o nome é uma coisa muito séria, uma coisa muito importante que Deus não pode ter porque não quer, porque não é ninguém tem capacidade como se diz na linguagem moderna cacife para dar nome a Deus. Então ele é o Senhor, o Supremo, o Criador, é o Altíssimo, é o Eterno, ele é o Inefável, menos Pedro, Joaquim, Manuel, Entendem, meus filhos? É difícil decifrar, é difícil imaginar um nome para Deus, que Ele é o Criador superior, é o Universo, por que que? Deus é o Universo também, Deus é o Cosmos, porque Ele é onipresente, logo Ele é o Universo, já que Ele é onipresente. Não se pode atribuir ao Sol de algumas culturas, inclusive os católicos guardam o domingo pelo Sol, entende? Mas não é o como é? O dia, como é que ele diz lá? Dias Soles. Hã? Dias Soles. Dias Soles, é. Domingo é o dia, deixaram de guardar o Sábado, que é o dia do Senhor, porque obedeceram o Imperador Constantino. Mas não, nada, ninguém, nem nada, não existe na voz da Terra ninguém que tenha autoridade, nem no Universo, em lugar de ir para dar nome a Deus, porque Ele é o Senhor. e o país, que até recentemente eu considerei o país mais bem-educado do mundo, mais culto, que exportou, inclusive, cultura, tem o hábito de não deixar ninguém chamar o ser humano de Senhor, porque eles consideram que só o Supremo Criador é digno de ser chamado de Senhor. Então, lá na França, eles dizem, Messias, quando querem falar com um homem, e Messias, Madame, e Senhor, eles fizeram para o Supremo Criador, o que é muito louvado. Espero que ele continue assim. Tenho todas a minha paz. Donald, boa vista, qual a representatividade da cor branca para o índio? Bem, no meu caso, para o índio, então, no meu caso, meu pai me vestiu de branco, determinou que eu reassumisse minhas vestes em 79, que simboliza o branco para mim, a paz que meu pai me vestiu depois do jejum. Mas, convenhamos, não vem dizer assim, ah, então, se o índio veste-se branco porque ele é a paz, porque ele tem toda a minha paz, que a paz é contigo. O que é minha paz? Tem todo o meu Deus, que a paz é Deus, a presença de Deus, aí é a paz. Mas, algumas vezes, também Deus mostra a presença dele na turbulência, no mar, nas ondas, tsunamis, Deus é um touro, mas o símbolo da paz é a cor branca. eu, no jejum, Deus me deu poder sobre a carne, sobre as fraquezas, e me disse que eu deveria vestir-me de branco. E a primeira túnica minha que comprou foi a Lamiro Tapa, que Deus o tem, seu santo padre, um cidadão de agendade, que me conheceu pela rádio, me escutou pela rádio Portales de São Diabo, e ele veio à minha direção, dizendo, eu te reconheci pela tua voz, que lá no Santiago do Chile, em 1979, o ditador Pinochet obviamente não me deixou falar na televisão. Então, eu falei isso na rádio Portales. E pela rádio Portales do Chile, que é a maior emissora de lá, eu encontrei muitos filhos, e o Lamiro Tapa, ele disse, eu te reconheci pela voz. Foi o primeiro também que decifrou o mistério do meu nome. Ele disse, ó, teu nome está com assim, o mandamento no sentido contrário. É, que Deus o tem, sua santa madre, é uma pessoa muito especial, um dos poucos homens ricos que eu conheci que conseguiu aproximar-se da vida espiritual, da espiritualidade. Tem o todo do meu nome. Rodrigo Sanches, Itajaí, Santa Catarina. Quais são os pré-requisitos para estar entre os 144 mil escolhidos? Ingrid já sabe quem são, ao menos em parte? De que maneira os escolhidos serão avisados? Olha, em primeiro lugar que os escolhidos serão escolhidos por seus interiores. Quando eu me chamava Jesus, eu disse assim, olha bem, em cima disso que eu vou falar agora, pode compreender o restante. Bem-aventurados os pobres de espírito, o reino do céu será deles. Bem-aventurados os mansos, eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que choram, eles serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, eles serão saciados. Bem-aventurados os pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados misericordiosos, eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os corações puros, eles verão Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, o reino do céu será deles. Bem-aventurados sereis quando vos insultarem, quando vos perseguirem e quando disserem falsamente contra vós toda a sorte do mal por minha causa, alegrai-vos e exultai, pois a grande vossa recompensa lá nos céus. Foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. A vossa luz brilha aos olhos dos homens e quando eles veem as vossas boas obras, eles reem em glória ao vosso Pai que está nos céus, não julgueis para não serem desjulgados, porque da mesma forma com que julgadas também vós sereis julgados, e com a medida com que tiveres desmedido também vós sereis medidos. Eu falei naquela época e o que eu falei serve de parâmetro para quem quer saber como serão os eleitos. Então os eleitos não ficam julgando ninguém. Os eleitos são aqueles qualificados agora de pobre de espírito porque eles não têm não são letrados. Bem disse o Rabino Kaduri, ele disse até no livro de iniciação que os que vão herdar a terra os herdeiros da terra não são os religiosos, ele disse. Não são falando dele mesmo de toda a cúpula dos que se dizem religiosos, ele disse que são pessoas simples de qualquer classe social, disse ele. Olha, Kaduri que desenganou com 108 anos, quem quiser, você tem que disponibilizar na internet o livro de iniciação, já está lá? Para quem quiser ver lá para o Kaduri tem a foto do Kaduri que um bendito Rabino que teve inspiração que ele anda e morrer anda e desencanar ele disse que eu era de adorno e agora mesmo. Para quem quiser entender diz como é que eu ia vir aqui, como é que eu ia proceder e que eu dizer de minha senhora aquele lá é o Messias ele falou ao Kaduri. Ele disse que os que estudaram religião, os que estão se acham não iam poder me assimilar. Por isso ele lhes falou o que eu disse bem-aventurados os pobres de espírito o reino do céu será desse. Quando eu falei isso porque naquele tempo há dois mil anos atrás os escribas os considerados intelectuais os letrados estavam com a cabeça entupida de alvarábios de livros e livros que leram aquelas enormes leringonças onde tinham os escritos e eles então não podiam enxergar o mistério a misteriosa presença de meu pai e mim quando eu disse bem-aventurados corações puros eles viram Deus eu não disse que Deus ia aparecer assim para eles lá no quarto dele não com a vengada não é que eles podem ver o mistério de Deus em mim eles podem perceber os corações puros quando eles chegam perto de mim percebem que eu sou diferente dos homens que eu não tenho a natureza bem biofísica dos homens eles percebem eles sentem e daí eles por causa da pureza do coração aí eles conseguem se juntar a mim eles eles têm paciência para analisar minha história recente eles analisam do início ao fim e percebem que eu não me enquadro em nenhum parâmetro dos biotipos sociais terrenais contemporâneos eles percebem então a minha condição singular assim como o psiquiatra lá de Belém no Pará que foi oficialmente nomeado para me examinar que disse que nem no dia do juiz final ele podia dar um diagnóstico sobre mim que percebeu que eu estou em uma outra esfera que não tem alcance para ele que disse ainda assim que estamos acostumados a calcular as coisas em sério para entender Cristo tinha que só se tivesse um outro Cristo como disse também um cidadão lá em La Paz em 1978 que Deus o tem em sua Santa Paz o Guilhermo Cássaro ele disse assim para compreender um profeta esse outro profeta claro porque tem as coisas que eu falo que é difícil para os tratos compreender agora se tiver o coração puro então entra em uma simbiose com meu pai e ele mostra quem sou por isso também que eu disse que muitos são chamados e poucos os escolhidos quando eu vou na mídia eu chamo todos agora estou chamando todos mas só é escolhido aqueles que meu pai escolhe e como ele escolhe? revelar lá no interior no fórum íntimo lá na profundeza da intimidade aquela intimidade que só tendes no momento que estás só lá ele revela quem sou eu eu não tenho nenhum lucro em ser Cristo em ser o primogênio de Deus não é muito complicado mas é a minha realidade não posso mudar não posso abdicar eu vim só para servir o Senhor e esse é o ano da descoberta é o ano que a humanidade lentamente vai descobrir não tão lentamente que Jesus é o nome obsoleto e que meu nome novo é Ingrid como está em Apocalipse 3 versículo 12 tem em todos a minha paz meus filhos Danilo Elton para ti bom dia Ingrid quais foram as suas impressões quanto a sua entrevista no programa Brasil Urgente DF eu tenho a impressão que podia me fazer mais perguntas que o perguntador parece que ficou meio assim quem quiser assistir deve estar ali deve estar ali ele ficou assim meio era o primeiro encontro tem a impressão que um dia me entrevistar não ele já estará com uma lista de perguntas eu não quero acontecer com o Silvio Sanz que quando me encontrou ele disse que preferiu nomear a Gabi Gabriela para me entrevistar entende então quer dizer que se a pessoa quiser me questionar assim veementemente como já fizeram alguns então aí sim aí a impressão é melhor mas ele foi muito amável comigo me recebeu muito bem aqui em Brasília a primeira vez que eu fui regiamente recebido num órgão de comunicação não tem nada a reclamar e inclusive eu senti dentro de mim que ele ficou meio impactado por ser o meu primeiro encontro mas um dia como eu estou aqui como aqui é Nova Jerusalém no povo de Ips21 como eu estou aqui disposto a responder novas perguntas eles voltaram e devem eu quero saber se já perceberam que eu levei muito a sério o conselho que eu recebi lá no Rio de Janeiro de um internauta de que eu deveria eu estou me esforçando de falar bem mais explicitamente eu estou tentando aí meus filhos eu tenho boa vontade porque alegaram que eu falo muito rápido agora as perguntas vão chegando e tem que responder né eu tenho que ser conclusivo aliás para aqueles que dizem ah o Iri leva 10 minutos é como aqui é um problema no reino de Deus ele diz que eu tenho que responder conclusivamente ainda sinto dentro de mim que nem sempre consigo tenho toda a minha paz Leandro Rio de Janeiro Ingrid Deus permitiu a extinção dos dinossauros com o objetivo de criar homens? não necessariamente podia haver os homens e os dinossauros de repente o homem podia até montar um dinossauro né não teria problema não é que era o curso da natureza a natureza que seguiu o seu curso assim que porque nada acontece na terra sem o consentimento de Deus assim como outros animais que estão em extinção por um lado a gente reclama ah tal animal está em extinção mas por outro lado se ele está é porque ele já cumpriu o ciclo de existência dele e vai não avançando e tem alguns que sempre existirá e tem outros que cumprem o seu ciclo de existência sua época de acordo com o projeto da divina providência da mãe natureza e desocupam a moita como se diz na linguagem bem popular né tem toda a minha voz Célia Osasco São Paulo bom dia senhor Henrique Cristo o apóstolo Paulo já está reencarnado neste tempo? está está reencarnado sim mas ele viveu a vida anônima ele não é nem um desses que podeis pensar nem eu vou encontrei sim com ele mas não vou declinar o nome dele para não ser nem perseguido e nem louvado deixo ele no canto dele tranquilamente seguir o curso dele enquanto que eu tenho que seguir o meu se um dia ele vier a público e dizer que ele é ele eu não tenho nada contra mas enquanto isso continuo seguindo a minha missão Sandro Minas Gerais Henri obrigado pelo que o senhor tem feito pela nossa humanidade como será a nossa rica e diversificada espécies de animais e plantas depois da hecatombe nuclear serão restituídos com o passar do tempo? alguns sim e outros não porque a natureza segue o seu curso animais em extinção mesmo de velas em extinção podem retornar assim como a primeira meba saiu da água para virar lagarto ou seja crocodilo e etc pode para a natureza para Deus que é o Criador Supremo e para a Mãe Natureza é possível mas tudo depende dos designios de Deus depende do que está no plano de Deus que eu não ouso questionar então está o plano dele está em marcha e eu se fosse opinar a minha opinião eu diria que não que não vai haver retorno daqueles que se foram na minha opinião dentro da minha forma da minha visão metafísica agora estou aberto a qualquer possibilidade de Deus ter algum propósito que não está no meu alcance porque só Ele sabe tudo quero deixar bem claro eu vi alguém ah mas Cristo não sei tanto eu não sei que há dois mil anos quando eu fui na véspera da crucificação se eu soubesse tudo mesmo quando Ele diz diz assim pai se for a tua vontade em paz adiante esse cálice na hora da agonia eu dei uma última tentativa não entendi ainda naquela hora da dor do perigo que depois que tinha que ser assim para depois eu poder ter digamos assim o reconhecimento dos filhos de Deus que aqueles que tem olhos para ver e ouvidos para ouvir reconhecem-me pela voz e reconhecem que eu resgatei o pecado da humanidade sim porque a humanidade pecara equivocadamente seguidora do meu procedimento nos tempos de Adal tenho todos a minha parte Donald Boa Vista o fato de ser negro ou branco tem a ver com o karma porque os negros sofreram e ainda sofrem por serem desta cor tem a ver com o karma sim mas depende da condição geográfica por exemplo se tu nasces negro lá na África onde tu vai ser o presidente da África onde tu vai ser autoridade máxima ou juiz enfim aí lá é vantagem de ser negro porque daí lá os brancos estão em desvantagem e existe racismo sim também entre os negros que eu já testemunhei pessoalmente eu considero uma burrice assim uma falta uma ignorância o racismo por causa de cor tenho relações com gente de todas as cores tenho inclusive uma discípula que está comigo aqui 20 anos que é da raça negra uma estrela está mais de 20 anos comigo está aí então para ver que tem discípulos seguidores entende quer dizer ela é mulatinha né mas é por aí então daí eu quero deixar claro que discriminar alguém por causa da raça é ignorância agora o que tem a ver com o karma tem por exemplo se tu nasce na China né o teu karma né de acordo com o movimento do cosmos fez tu nascer na China tu nasce numa favela né às vezes tu pode nascer numa favela e depois sair dali e te tornar até um líder sem ter que envolver-se com a criminalidade não teu karma era aquele de repente tu nasce num berço bem humilde para poder compreender as humildes e depois fazer algo por eles como eu que nasci num berço humilde como fui criado por uma família humilde né ela era lavadeira ele era operário entende então quer dizer mas meu pai queria que eu vivenciasse esse problema de pagar aluguel e não ter dinheiro para alugar as coisas para compreender começar a estudar sociologia desde o berço né tem que cargar água lavar roupa essas coisas todas que eram faziam parte aí depois tive que ser mascate perdureiro eu tinha que conhecer sociologia na prática com cobaias vivas e não em livro porque quem estuda sociologia em livro é muito louvável é muito útil para a sociedade mas só que não estudou completo e para estudar sociologia completamente tem que dormir nos cárceres para poder compreender completamente nas favelas entender na prática adquirir conhecimento empírico foi o que meu pai falou quando eu fui jovem em Santiago porque ele me submeteu a todas essas coisas que eu passei para que eu pudesse compreender cada indivíduo o que ele é o que é uma prostituta eu tenho que saber porque ela se tornou prostituta cada coisa cada ser humano e eu tenho a obrigação de compreender o que meu pai me deu a saber que o mundo é um zoológico e ele me mandou aqui como interventor como regente do zoológico eu tenho que administrar e ver quem pode e quem não pode entrar na série do zoológico que é a série do reino de Deus assusta aqui em Brasília tem muitos que têm que ficar de fora como está previsto em Apocalipse ficaram de fora do reino de Deus os cães os feiticeiros e todos os que amam e praticam a mentira Apocalipse 22 versículo 15 o que quer dizer com isto os cães não é cães quadrúpedes é pessoas que se comportam como xiã como um cão como perro então aí meu pai disse que manter uma ligeira distância desses que não sabem se comportar são os obstinados os delinquentes pertinazes ele disse que eu devo manter amando igualmente porque em verdade em verdade eu vos digo na luz de meu pai e não me canso de dizer eu continuo amando sem exceção todas as criaturas que se movem sobre a terra obviamente coerente com a eterna e divina lei da igualdade que consiste unicamente em distribuir-se desigualmente a desiguais na medida em que se desiguala então né de qualquer maneira eu estou aqui sempre com meu coração cheio de amor eu olho às vezes uma pessoa fica amburecida que quer tirar foto comigo eu digo eu não sou artista aí antigamente tanta pressão agora eu digo não sou artista se quiser tirar foto tira quando eu estou passando mas não posso pousar na foto eu digo tem uns que eu não gosto o outro eu digo eu não sou político também então não tenho obrigação de tirar foto eles tiram assim aí os mais inteligentes os mais educados compreendem até dizem agradecem o que eu falei que eu expliquei porque pronto então é isso eu sei eu já vi até artistas que ficam até incomodados quando ninguém pega uma foto com ele eu fui e eu meti deles no meu caso eu na vida do meu pai que em mim eu amo todas as criaturas só que eu estou sempre obedecendo ele para mim olha no dia a dia meus filhos andem fechar o programa em tempo de diabetes quero que saibam que no dia a dia nos dias mais horríveis que eu vivi na minha vida aqui na terra no tempo que eu vivi o ápice da reprovação o meu conforto sempre foi o meu pai sempre ele uma vez vieram umas pessoas fazendo um doutorado em psicologia aqui e perguntaram como é que tu fazes para conseguir essa superação não faço apenas invoco meu pai e ele faz eu transformar as coisas negativas assim em fantasma desaparece ele faz com que eu não perca o meu tempo com as coisas negativas ele faz eu ir adiante 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 as mãos dizendo que esse ano espera de todo o meu coração que o senhor proteja ilumine os filhos dele pedindo a benção aqueles que estão chegando agora se quiserem participar da benção colocam suas mãos assim não assim faz de conta que você queria apanhar a água da chuva põe a mão assim daí a água chega põe a mão assim ela escorre porque os fariseus evangelha põe a mão assim e não recebe a benção entende então tem que botar a mão assim quem quiser participar você ficou da companhia de vermelho já sabe e aí assim sempre a vida segue seu curso e no salvo que vem na graça do senhor estaremos aqui de novo para responder novas perguntas que eu não posso responder agora fica para o próximo salvo ó Pai eterno e inefável Deus infalível criador do universo das colinâncias do teu reino do trono do teu poder do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem tudo veem abençoe teus filhos com saúde luz e justiça porque tua é toda glória para todo sempre ó Pai que o paz seja vantoso uma excelente semana para vocês e até sábado que vem